É Tanta Luz É Tanta Regra Aqui Que Até Parece Um Jogo Injusto É Tanto Tempo Aqui Que Até Parece Não A Prece É Tanta Pressa Aqui Que Até Parece Não A Tempo É Tanto Chesso Aqui Que Até Parece Não A Foda É Tanto Muro Aqui Que Até Parece Que É Sanguro Tanto, Tanto Na Embriaguez do Encanto É Tanto Tanto Faz Que Ninguém Sabe Quem Fez Muro Gira Mundo Mundo Vagabundo Mundo Mundo Vagabundo Mundo 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 É Tanta Ponte Aqui, que até parece Não, a esquina é tanta História aqui, que até parece Um problema é tanta Festa aqui, que até parece Sexta-feira é tanta Dança aqui, que até parece É das cadeiras, tanto Flecha aqui, que até parece Que ilumina é tanta Frase aqui, que até parece Que resolve é tanto Ecrã aqui, que até parece Um grande invento é tanta Força aqui, que até parece Um movimento Tanta coisa aqui, que até parece Não, a custo tanta Regra aqui, que até parece Um jogo justo tanto Gesso aqui, que até parece Não oures, não oures Não ouço Não ouço Não ouço